Vai agora conversar com a repórter Bruna Letícia, que hoje participa aqui conosco e que tem mais informações pra gente com relação aos números que envolvem esse leilão, o leilão do estádio e também a participação de outro torcedor, que além de torcedor é radialista, comentarista esportivo, que participou hoje no Voz do Eleitoral, né Bruninha, com o Michel Moreira e que você vai relembrar também essa fala. Uma boa noite pra você, conta pra gente aí. Oi Rafa, boa noite pra você, pra todos que nos acompanham. Pois é, é parte da história de Paranaguá que deixa de existir. Agora você imagina, Rafa, quantas famílias parnanguaras foram até o estádio Nelson Medrado Dias torcer para o Rio Branco. Inúmeras. Sem dúvidas, um momento muito triste, então inúmeras, com certeza, famílias parnanguaras já foram ao estádio acompanhar, então, os jogos e nessas imagens que você aí de casa acompanha, veja o estádio Nelson Medrado Dias, ou conhecido como a querida Casa do Rio Branco, que possui um terreno de mais de 12 mil metros quadrados, com uma área construída de quase 3 mil metros quadrados. O imóvel foi avaliado em mais de 28 milhões de reais e teve uma primeira tentativa de leilão no último dia 11, pelo valor de 35 milhões, mas não houve interessados, até que, nesta segunda-feira, foi arrematado pelo Fundo de Investimento Imobiliário Bassano de Grapo, após um novo leilão online, pelo valor de 17 milhões de reais. O Rio Branco Esporte Clube vive uma grande crise financeira, com dívidas trabalhistas estimadas entre 6 e 7 milhões de reais. O time foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paranaense e os torcedores, inclusive, hoje nós também estivemos conversando com alguns torcedores aí do Rio Branco, da torcida organizada, e eles falaram para a gente, decepção total, né, Rafa? Essa que é a palavra, e eles estavam realmente muito tristes e também ao imaginar que existe sim a possibilidade do Rio Branco não competir o Campeonato Paranaense de 2024. Então, eles pedem sim que o time participe do Campeonato Paranaense de 2024. E veja, a TVCI continua acompanhando toda essa repercussão, o leilão no estádio Nelson Medrado Dias. Hoje, inclusive, o nosso repórter, o Michel Moreira, esteve na casa do leão da Estradinha, conversou com o radialista e também comentarista esportivo, Valdinei Garcia. E a gente acompanha, então, um pedacinho, ele que é torcedor há anos, há muito tempo, do Rio Branco. A gente acompanha um trechinho aí dessa entrevista. Vou falar para você, estou em êxtase. Eu não acredito ainda que foi vendida a Estradinha. O sonho que eu tive é que a Estradinha é da família Nelson Medrado Dias, como o doutor falou, que é do Rio de Janeiro, que tem um documento dizendo que, depois que o Rio Branco não participasse mais, devolveria à família Nelson Medrado Dias, porque tem pessoas vivas ainda. Então, e o estádio não ia acabar, ia continuar sendo a Estradinha. Como a gente entrou aqui, tudo abandonado, Michel. Você olha, os portões escancarados, a arquibancada, como está, o gramado. E lá está escrito um novo conceito de gestão, segunda divisão do paranaense. Não sabe se vai jogar. Não sabe se vai jogar a Série B do ano que vem. E aí perdeu o estádio. Ainda arrepia. Você pode ver aqui, nós estamos aqui, está o Bruno aqui filmando, falando. É uma tristeza. Não só para mim, como a população de Paraná. O Parnanguara, aquele Parnanguara que tem no sangue e em orgulho a Paranaguá, sabe que é a joia. É o tesouro do Rio Branco, o tesouro de Paranaguá, é a Estradinha. E está nisso aí. É lamentável o que aconteceu. É isso. Essa data, então, dia 27 de setembro de 2023, vai de fato ficar marcada, porque foi concretizado o leilão do estádio Nelson Medrado Dias, um dos maiores, um dos mais antigos clubes brasileiros de futebol. Rafa. Bruninha, obrigado aí pelas suas informações. Tá bom? No que a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo. Olha, hoje, no final da tarde, esse grupo investidor, Bassano de Grapo, se não me falha memória, esse é o nome, soltou uma nota dizendo que ainda não sabe o que vai ser feito. Ali, vai aguardar. Agora, na verdade, assim, a nota diz que, para a gente ser bem certo no que diz o conteúdo da nota, que o grupo ainda não sabe no que vai transformar e vai se manifestar somente após todo o trâmite aqui do leilão se concretizar. E que, assim que todo esse trâmite se concretizar, portanto, daí vai vir a imprensa e vai falar sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer naquele espaço, de acordo com os anseios da comunidade local. Bom, os anseios da comunidade local, eu diria que, neste momento, é que o clube continue funcionando e que o leilão da estradinha não perca a sua casa. Mas, caso isso não aconteça, o mínimo que a gente espera agora também é, porque, ao que tudo indica, o leilão aconteceu dentro de tudo o que a justiça prevê. E, ok, com relação a isso, mas a gente quer saber da direção, da presidência do Rio Branco, o que é que vai acontecer com o clube? De fato, o clube vai continuar? Onde é que vai treinar? Como que vai ser a vida do Rio Branco a partir de agora? O que será feito com esse dinheiro que sobrou, que vai sobrar, entre o que será pago nas dívidas trabalhistas e outras dívidas que o clube tem e a diferença, né, até os 17 milhões, entre os 6, 7 milhões que eles têm, que o clube tem já de dívidas, até chegar à diferença aos 17 milhões e os quebrados que tem lá nessa conta toda que vai ser paga por esse grupo para o clube do Rio Branco. Será que vai ser procurado um outro espaço para que o clube tenha uma nova casa, seja construído um novo estádio? A gente aguarda com muito anseio, viu, presidência do Rio Branco atual, a gente quer transparência, todo o torcedor, toda a sociedade de Parnaguara precisa dessa transparência para saber o que de fato vai acontecer, porque o que não pode realmente acontecer neste momento é acabar o clube do Rio Branco, tem muito amor envolvido nisso, tem muita história envolvida ao entorno desse time, tá certo? A gente segue acompanhando veementemente esse caso, viu?